Abertura Por favor Agora a cabeça 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 Abertura Cabeça Quanto é que vai nascer Cabeça Cabeça Abertura Cabeça O que é que vai nascer Abertura Abertura Vamos fazer silêncio Para não desconcentrar os jogadores Jogos semifinais Cabeça Fechado Fechado Padovinha é mais caro Agora ele está mostrando o jogo dele Foi Tomando o cu Mais dois Tomando o bolinho Já sobe Tchau 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 Tchau